Não tente bater de frente, 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 frente Não tente bater de frente, 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 frente Não tente bater de frente, 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 frente Não tente bater de frente, 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 frente Não tente bater de frente, 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 frente Não tente bater de frente, 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 frente Não tem de bater de 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 frente Não tentei 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 bater de frente Não tente 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 bater de frente Não tem de 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 bater de frente Não tente 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 bater de frente Print, 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 print Não tem de bater de frente Print, 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 print Não tem de bater de frente Print, 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 print Não tem de bater de frente Print, 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 print Não tem de bater de frente Print, 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 print Não tem de bater de frente Print, print, print Não tem de bater de frente Print, print, print Não tem de bater de frente Print, print, print Não tem de bater de frente Frente, 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 não tente bater de frente Não tente bater de frente, 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 não tente bater de frente Não tente bater de frente, 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 não tente bater de frente 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 Não tentei 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 bater de frente Não tente 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 bater de frente Não tem de bater de frente Não tente 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 bater de frente Não tem de bater de frente Não tem de bater de frente Não tem de bater de frente Prente, frente, frente, frente Não tem de bater de 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 frente Não tente 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 bater de frente Não tentei 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 bater de frente Não tente 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 bater de frente Prente, frente, frente, frente Não tente bater de frente Prente, frente, frente, frente Não tente bater de frente Prente, frente, frente, frente Não tente bater de frente Prente, frente, frente, frente Não tente bater de frente Prente, frente, frente, frente Não tente bater de frente Prente, frente, frente, frente Não tente bater de frente Prente, frente, frente, frente Não tente bater de frente Prente, frente, frente, frente Não tente bater de 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 frente Prente, 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 não tente bater de frente Prente, 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 não tente bater de frente Prente, 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 não tente bater de frente Prente, 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 não tente bater de frente Prente, 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 prente Prente, 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 não tente bater de frente Frente, 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 não tente bater de frente Frente, 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 não tente bater de frente Frente, 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 não tente bater de frente Frente, 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 não tente bater de frente Frente, 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 não tente bater de frente Frente, 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 não tente bater de frente Frente, 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 não tente bater de frente Frente, 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 não tente bater de frente Frente, 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 não tente bater de frente Frente, 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 não tente bater de frente Frente, 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 não tente bater de frente 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 Print, 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 print... Não tente bater de frente 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 Amém. Amém. Não tem de bater de frente. 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 Não tente bater de frente 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 Não tem de 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 bater de frente Não tente 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 bater de frente Não tem de 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 bater de frente Não tente 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 bater de frente Não tentei 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 bater de frente Não tente bater de frente Frente, 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 não tenta bater de frente, 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 frente. Não tenta bater de frente, 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 não tenta bater de frente, 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 não tenta bater de 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 frente, 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 não tenta bater de frente, 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 não tenta bater de frente, 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 não tenta bater de frente, 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 não tenta bater de frente, 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 não tenta bater de frente, 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 Não tente bater de frente, 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 frente Não tente bater de frente, 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 frente Não tente bater de frente, 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 frente Não tente bater de frente, 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 frente Não tente bater de frente, 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 frente Não tente bater de frente, 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 frente Não tente bater de frente, 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 frente Não tente bater de frente, 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 frente Não tem de bater de 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 frente Não tente 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 bater de frente Não tem de 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 bater de frente Não tente 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 bater de frente Não tenti bater de frente Não tenti bater de frente Não tente 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 bater de frente Não tem de bater de frente Não tentei 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 bater de frente Não tente 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 bater de frente Print, 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 não tente bater de frente Print, 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 não tente bater de frente Print, 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 não tente bater de frente Print, 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 não tente bater de frente 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 Não tem de 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 bater de frente Não tente 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 bater de frente Não tem de 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 bater Não tem de bater Abertura Não tem de bater de frente Não tem de bater de frente Não tem de bater de frente Não tente 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 bater de frente Não tentei 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 bater de frente Não tente 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 bater de frente Print, 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 não tem de bater de frente Print, 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 não tem de bater de frente Print, 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 não tem de bater de frente Print, 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 não tem de bater de frente Print, 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 não tem de bater de frente Print, 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 não tem de bater de frente Print, 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 não tem de bater de frente Print, 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 não tem de bater de frente Print, 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 não tem de bater de frente Print, 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 não tem de bater de frente Não tente 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 bater de frente Não tentei 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 bater de frente Não tente 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 bater de frente Não tem de 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 bater de frente Não tente 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 bater de frente Não tentei 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 bater de frente Não tente 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 bater de frente Amém. Amém. Não tem de bater de frente, 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 frente... Não tem de bater de frente, 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 frente... Não tem de bater de frente, 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 frente... Não tem de bater de frente, 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 frente... Não tem de bater de frente, 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 frente... Não tem de bater de frente, 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 frente... Não tem de bater de frente, 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 frente... Não tem de bater de frente, 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 frente... Não tem de bater de frente, 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 frente... Não tem de bater de frente, 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 frente... Não tem de bater de frente, 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 frente... Não tem de bater de frente, 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 frente... Não tem de bater de frente, 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 frente... Não tem de bater de frente, 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 frente... Não tem de bater de frente, 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 frente... Não tente bater de frente! 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 Print, 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 print Não tente bater de frente Print, 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 print Não tente bater de frente Print, 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 print Não tente bater de frente Print, 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 print Não tente bater de frente Print, 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 print Não tente bater de frente Print, 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 print Não tente bater de frente Print, 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 print Não tente bater de frente Print, 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 print Não tente bater de frente Não tente bater de frente Não tem de 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 bater de frente Frente, 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 não tem de bater de frente Frente, 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 não tem de bater de frente Frente, 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 não tem de bater de frente Frente, 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 não tem de bater de frente Não tente bater de frente Frente, 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 não tente bater de frente Frente, 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 não tente bater de frente Frente, 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 não tente bater de frente Frente, 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 não tente bater de frente Frente, 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 não tente bater de frente Frente, 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 não tente bater de frente Frente, 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 não tente bater de frente Frente, 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 Não tem de bater de frente, 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 Frente. Frente, 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 F de frente, 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 não tente bater de frente, 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 não tente bater de frente, 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 não tente bater de frente, não tente bater de frente, 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 não tente bater de frente, não tente bater de frente, 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 não tente bater de frente, frente, não tente bater de frente, 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 não tente bater de frente, Não tente bater de frente 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 Não tem de 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 bater de frente Não tente bater de frente Não tente bater de frente Não tem de 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 bater de frente Não tente 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 bater de frente Não tem de bater de frente Não tente 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 bater de frente Não tem de 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 bater de frente Não tente 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 bater de frente Não tentei 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 bater de frente Não tente 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 bater de frente Não tem de bater de frente Não tem de bater de frente Não tem de bater de frente Não tente 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 bater de frente Não tem de 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 bater de frente Não tente 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 bater de frente Bridge, 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 bridge 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 Bridge, 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 bridge Bridge, 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 bridge Não tente bater de frente 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 Não tentei 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 bater de frente Não tente 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 bater de frente Não tentem bater de frente Não tente 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 bater de frente Não tento bater de frente Não tento bater de frente Não tento bater de frente Não tente bater de frente Não tente bater de frente Não tem de 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 bater de frente Não tente 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 bater de frente Não tem de 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 bater de frente Não tente 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 bater de frente Amém. Amém. Não tem de bater de frente. 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 Não tente bater de frente 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 Não tem de bater de frente Não tem de bater de frente Não tem de bater de frente Não tente bater de frente Não tem de 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 bater de frente Não tente 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 bater de frente Não tem de bater de frente Não tem de bater de frente Frente, 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 Não tente bater de frente, 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 Não tente bater de frente, 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 Não tente bater de frente, 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 Não tente bater de frente 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 Não tem de 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 bater de frente Não tente 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 bater de frente Prente, 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 não tente bater de frente Prente, 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 não tente bater de frente Prente, 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 prente Prente, 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 não tente bater de frente 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 Não tem de 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 bater de frente Não tente 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 bater de frente Print, 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 print Não tente bater de frente Print, 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 print Não tente bater de frente Print, 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 print Não tente bater de frente Print, 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 print Não tente bater de frente Print, 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 print Não tente bater de frente Print, 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 print Não tente bater de frente Não tentei 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 bater de frente Não tente 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 bater de frente Frente, 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 frente Não tente bater de frente, 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 frente Frente, 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 Tchau, tchau 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 Não tente bater de frente 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 Frente, 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 não tente bater de frente Frente, 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 não tente bater de frente Frente, 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 não tente bater de frente Frente, 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 não tente bater de frente Frente, 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 não tente bater de frente Frente, 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 não tente bater de frente Frente, 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 não tem de bater de frente Frente, 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 não tem de bater de frente Frente, 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 não tem de bater de frente Frente, 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 não tem de bater de frente Frente, 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 não tem de bater de frente Frente, 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 não tem de bater de frente Frente, 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 não tem de bater de frente Frente, 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 não tem de bater de frente Frente, 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 não tem de bater de frente Frente, 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 não tem de bater de frente Frente, 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 não tem de bater de frente Frente, 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 não tem de bater de frente Não tente 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 bater de frente Não tem de bater de frente Não tem de bater de frente Não tentei 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 bater de frente Não tente 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 bater de frente frente, 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 não tente bater de frente, 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 não tente bater de frente, 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 não tente bater de frente, Não tente bater de frente 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 Não tem de 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 bater de frente Não tente 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 bater de frente Não tem de 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 bater de frente Não tente 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 bater de frente Não tem te bater de frente Não tente 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 bater de frente Frente, 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 frente Não tem de bater de frente Frente, 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 frente Não tente bater de 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 frente Não tem te bater de frente Print, 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 print Não tente bater de frente Print, 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 print Não tente bater de frente Print, 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 print Não tente bater de frente Print, 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 print Não tente bater de frente Print, print, print Não tente bater de frente Print, print, print Não tente bater de frente Não tentei 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 bater de frente Print, 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 print Não tente bater de frente Print, 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 print Não tente bater de frente Print, 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 print Não tente bater de frente Print, 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 print Não tente bater de frente Não tem de 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 bater de frente Não tente 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 bater de frente Não tem de 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 bater de frente Não tente 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 bater de frente Não tentei 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 bater de frente Não tem de 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 bater de frente Não tente 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 bater de frente Não tem de bater de frente Não tem de bater de frente Não tem de bater de frente Não tente 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 bater de frente Não tentei 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 bater de frente Não tem de 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 bater de frente Eu tento te bater de frente Eu tento te bater Eu tento te bater de frente 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 Não tente 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 bater de frente Não tentei bater de frente Não tentei bater de frente Não tentei bater de frente frente, 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 não tem de bater de frente, 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 Não tente bater de frente 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 Não tem de 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 bater de frente Não tente 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 bater de frente Print, 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 print Não tente bater de frente 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 Não tem de 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 bater de frente Amém. Amém. Não tem de bater de frente, 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 frente. Não tem de bater de frente, 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 frente. Não tem de bater de frente, 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 frente. Não tem de bater de frente, 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 frente. Não tem de bater de frente, 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 frente. Não tem de bater de frente, 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 frente. Não tem de bater de frente, 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 frente. Não tem de bater de frente, 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 frente. Não tem de bater de frente, 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 frente. Não tem de bater de frente, 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 frente. Não tem de bater de frente, 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 frente. Não tem de bater de frente, 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 frente. Não tem de bater de frente, 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 frente. Não tem de bater de frente, 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 frente. Não tem de bater de frente, 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 frente. Não tem de bater de frente, 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 frente. Não tem de bater de frente, 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 frente. Não tem de bater de frente, 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 frente. Não tem de bater de frente, 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 frente. Não tem de bater de frente, 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 frente. Não tem de bater de frente, 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 frente. Não tem de bater de frente, 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 frente. Não tem de bater de frente, 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 frente. Não tem de bater de frente, 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 frente. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Não tente bater de frente 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 Não tem de bater de frente